A Quanto Tempo Já Não Vivo Como Outrora Meu Amor Está Tão Longe E Até Já Me Esqueceu O Relógio Na Da Praça Não Se Cansa De Marcar O Tempo De Sofrer O Tempo De Esperar Mas Nunca Ele Pode Fora Te Amar E Desse Modo Solitário Sem Motivos Pra Viver Vou Seguindo O Meu Caminho Só Lembrando De Você Meu Amor Está Tão Longe E Até Já Me Esqueceu Se O Relógio Na Da Praça Ela Um Dia Esquecer Por Certo Entenderá Que Estou A Lhe Chamar Pra Viver Outra Vez A Hora Te Amar Por Certo Entenderá Que Estou A Lhe Chamar Pra Viver Outra Vez A Hora Te Amar 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 A Hora Te Amar